O bairro Jorge Teixeira, na zona leste da capital amazonense, é o segundo a receber o programa Muda Manaus do governo do Amazonas, que tem o objetivo de reduzir a vulnerabilidade social e melhorar a qualidade de vida da população na capital do estado. O governador Wilson Lima entregou na tarde desta sexta-feira, no set Elisabessa Freire, cheques simbólicos do programa Crédito Solidário, do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, no valor total de R$ 82 mil em fomento. O governador também entregou títulos de financiamento a empreendedores da comunidade, por meio da Agência de Fomento do Estado, no valor de R$ 300 mil. E aqui nós estamos com mutirões em várias áreas, como saúde, infraestrutura, estamos fazendo algumas obras, alguns reparos, repitalizações, entregamos também aqui crédito, principalmente para aquelas pessoas que têm uma pequena atividade, como corte e costura, confecção de salgados e por aí vai, para que possam fazer esse incremento na sua atividade econômica. Seu Edivan recebeu o certificado do curso de Brigada de Incêndio do Corpo de Bombeiros e aproveitou para agradecer pessoalmente ao governador. Eu fico muito satisfeito porque nós estamos recebendo esse presente do governo do estado do Amazonas, no nome do governador Wilson Lima, para a nossa comunidade de Rocha Teixeira em geral. Para nós é gratificante que os jovens neste governo estão tendo a oportunidade verdadeira para buscar seu primeiro emprego. Isso é gratificante para a gente quando nós temos verdadeiramente política pública na nossa comunidade. Os que participaram desse curso de Brigadista, 30 já foram absorvidos aqui pelo comércio local. Então isso muda a vida das pessoas e esse é o objetivo de programas como esse do Muda Manaus, de qualificar o cidadão, de dar a documentação necessária para ele, identidade, carteira de trabalho, porque isso significa cidadania, isso significa respeito com essas pessoas. Além disso, Wilson Lima entregou 47 termos de quitação de imóvel para mutuários em débito e 54 documentos de encaminhamento e ação da SUAB. Durante a tarde, os comunitários também tiveram acesso a serviços de emissão de documentos. Evelyn é moradora da comunidade e quando ficou sabendo da ação, veio logo tirar a carteira de identidade da filha Kevelin, de 14 anos. Vim, a gente reconheceu porque o carro de som avisou e a escola também, então aproveitei para vir fazer a identidade, para retirar a identidade e também a carteira de trabalho. A identidade, graças a Deus, saiu logo de imediato, ela já está com a identidade na mão, algo que precisava muito eu conseguia, a gente está só na espera da carteira de trabalho e conseguimos tudo o que a gente queria hoje.